Olá galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente né vamos tá fazendo um put para o joguinho do dinossauro do Google né utilizando a linguagem C por aí bacana eu troquei o tema aqui do meu devs mais mais depois eu vou mostrar para o pessoal como fica vou incluir já o sdio.h e o windows.h para a gente ler um texto e para a gente fazer o nosso projeto pessoal tiver interessado em mudar o tema a gente vem aqui em ferramentas opções do editor e aqui na aba syntax a gente pode trocar aqui ó no classic sim light que eu tô usando aqui ó ocean e outros aí bacana vamos usar isso aqui como teste vou criar uma constante char aqui né ponteirinho para a gente poder colocar o nome da nossa janela né chamar aqui de o intitulo e ela vai receber a string ali colocar a calculadora como exemplo né para ficar mais fácil para aqui é o nome da janela né ali em cima calculadora bacana a gente vai pesquisar essa janela antes de começar o programa para a gente poder tirar a posição x e y da onde a gente quer buscar a cor criar uma variável de tipo boleano aqui vai ser o start quando começar o programa uma de tipo point chamar de p que vai ser a posição x e a posição y do ponteiro do mouse quem aqui dentro do mãe retornando aqui zero né que era de tipo inteiro vou criar um laço while manter ele ativado com tru e a gente vai colocar uns parâmetros diferente aqui vai ser o renda ou né h w n d vou colocar aqui já rendam e a gente vai estar buscando com a função find window está buscando ali a nossa janela saber se ela existe primeiro parâmetro aqui tipo no só o pessoal da pesquisadinha no site da microsoft como eu já mostrei e ela vai pedir também o título né o intitulo bacana se ela encontrar logo em seguida a gente vai verificar uma tecla eu vou colocar aqui o enter como exemplo que é assim porque state a virtual key return return quer dizer enter né é outro nome pro enter se caso eu pressionar enter o start para ser verdadeiro nosso programa está ativado e olha logo aqui embaixo vou verificar o seguinte se a nossa janela foi encontrada né se o renda ou foi verdadeiro e se o start for verdadeiro também ok encontrou a janela ativou o programa ele vai fazer o que está aqui dentro beleza aqui a gente vai pegar a posição do mouse e é cursor posse a gente põe o e comercial e o nosso pointer aí ele vai buscar o x e y sozinho beleza logo embaixo a gente vai estar brincando essas posições aí eu vou colocar aqui só para a gente fazer um teste chamar aqui de mx que é o mouse né mouse x um espacinho mouse y por cento i porque é inteiro vou pedir para pular uma linha né para não ficar tudo junto e aqui eu coloco as variáveis p.x p.y vamos passar o start para falso eu já peguei a posição então ele sai beleza vou salvar o projeto aqui numa pastinha chamar de boot dino mesmo nome e vamos testar aqui tá faltando um ponto e vírgula né vou colocar um slip para não ficar disparando textos de um segundo e vamos testar beleza inicialmente se eu apertar enter não acontece nada porque eu não tenho a janela da calculadora ele já detectou né agora sim vai aparecer se eu pressionar enter aparece a posição x e y ali do ponteiro do mouse bacana ó pegando 00 aqui do desktop e ali o máximo desktop só que eu não quero isso eu quero a posição x e y da minha janela não do desktop seja da janela do programa né da calculadora por exemplo para fazer isso a gente vai ter que utilizar uma instrução diferente aqui hdc vou criar um objeto tipo hdc colocar hdc de minúsculo e ele vai ser igual ao get tc ele vai estar pedindo o renda né que é o objeto que a gente está verificando no caso a janela e aqui eu vou utilizar uma outra função screen que o cliente vai fazer estimativa entre a posição desktop e a posição da janela que eu quero então se eu mexer a janela ele vai estar sempre calculando para gente ele pede o e pede os pontos né o ponteiro do mouse ali x e y vamos testar para ver abrir a calculadora novamente tá aí agora se eu colocar o ponteiro do mouse na frente da calculadora já pega a posição dela mas infelizmente eu não sei porque o ponteiro do mouse desapareceu tudo bem então vamos fazer o seguinte agora vamos pegar a cor né em que tá na janela vou criar uma variável de tipo cor de referência chamada de color e ela vai ser igual ao get pixel vai receber o hdc vai receber a posição x e a posição y do mouse e ela vai catar a cor por ali aqui na hora de exibir o print não vou exibir mais o ponteiro do mouse eu vou exibir as cores rg e b né são três variáveis aqui tipo inteiro eu posso por e aqui ela vai estar recebendo o get r value o valor do vermelho a gente põe o cola como parâmetro vou fazer o mesmo para o verde get g value e o mesmo para o azul get b value ok tudo ali no printf bom só que aqui o get pixel pixel aqui é color né o get pixel ele vai dar um problema tá marcando aqui que ele não encontrou né tá indefinido pet pixel ou seja a gente não tá conseguindo acessar essa função porque ela precisa ser linkada tive que dar umas pesquisadinhas mas é fácil resolver né a gente vem aqui em opções do compilador e aqui a gente adiciona menos lgdi 32 beleza agora ele vai encontrar essa biblioteca aí então eu vou fazer o seguinte vou trocar e já vou colocar o google chrome aqui direto ok o site do dinossauro hoje de nada está funcionando tá funcionando direito né eu não tô vendo os peterodarts não tá aparecendo bom coloquei o endereço aqui e esse é o nome da janela chrome dois pontos barra barra dino barra só que mais uma vez não vai funcionar mas eu vou testar assim mesmo para mostrar tá beleza testando ó apertei enter não acontece nada mas eu descobri porque o nome que tá mostrando ali não é um nome verdadeiro não sei porque tá errado eu vou utilizar o auto it window info que vem junto com o auto it é só o pessoal baixar o auto it lá ou pode digitar esse valor aqui que é o nome certo né e a gente arrasta o alvinho do auto it window info até a barrinha da janela do google chrome e ele vai dar o nome exato para gente ali ó chrome dino mais o tracinho google chrome só copiar e colar e por aqui ok esse é o nome correto vamos executar agora vai funcionar belezinha tá cor branca ali a cor cinza 83 83 83 83 joia joia ele conseguiu pegar a cor da nossa janela ok bacana vamos continuar com o nosso código eu vou colocar aqui o cursor que eu quero toda vez que apertar enter eu pegar a posição e eu vou duplicar a cor de referência vou chamar de color a e color b e eu vou tá comparando a posição em que eu cliquei e a posição que tá na frente ou seja toda vez que trocar de cor isso vai servir para quando ficar de noite né nosso joguinho do dinossauro ele vai verificar que a primeira cor é branca e a seguinte é preta quando ficar de noite ele vai verificar que a primeira é preta e a segunda é branca dessa forma ele vai saber que tem um obstáculo na frente e vai pular então eu vou colocar aqui se caso a cor a a vermelha for diferente da cor b também vermelha vou fazer o mesmo para todas as cores né para o verde verde a verde p e para o azul também faz o a e o azul b e caso qualquer uma dessas cores forem diferentes quer dizer que um obstáculo passou ali obstáculo de cor diferente aí ele vai exibir a cor ali pra gente e trocar aqui o color que agora é color underline b é a cor que mudou tanto faz a b importante dar um resultado pra gente saber que achou né eu vou tirar o delay para não atrasar cancelar ali o start falso aqui é ou né se o vermelho for diferente ou um verde ou o azul vou remover aqui e a gente vai por uma outra instrução que vai ser uma outra instrução que vai ser release descer ele vai repor eles vai zerar tudo né já achou o que tem que fazer começa outra vez ele vai pedir o renda vai pedir o hdc vamos testar aqui pra ver eu cliquei enter joia ele achou só que a gente tem que fazer ele pular né bacana mostrou ali as cores bom agora a gente vai fazer o seguinte vamos remover esse negócio de cor aqui isso aqui não serve pra gente a gente vai estar utilizando input vamos estar acionando as teclas do teclado quando ele encontrar o dinossauro vamos fazer ele pular né então eu vou criar um objeto aqui de tipo input somar de input de minúsculo já vou zerar ele e já vai dar um problema porque esse input não existe né beleza pra poder ele existir eu tenho que adicionar uma instrução aqui vou definir que o int é igual esse código aqui ó 0500 em hexadecimal se eu remover ó vou mostrar ele dá que o input não existe deixa eu colocar aqui de volta aqui eu pesquisei na internet também não sei o que quer dizer isso não praticamente é porque não tá aceitando no windows 10 nem no 11 né mas agora vai aceitar bom já tem um objeto de tipo input ele também tá lá no site da microsoft né e eu vou adicionar o input ponto type eu vou escolher se eu quero mouse ou se quero teclado deve ter algumas outras coisas aí também leitor de cd etc e aqui também eu vou colocar o input ponto ki ponto wvk que é tecla né virtual key eu vou estar escolhendo qual a tecla o que vai fazer com ela clicar aqui scan vou utilizar aqui o espaço ok eu podia escrever a macro space ali vou colocar o número 32 agora o virtual key é diferente do send key o send key é o valor 20 aqui eu vou estar enviando input send input vai ser um clique só ali o número 1 o ponteiro para o nosso objeto input o tamanho dele size off e assim eu coloquei o objeto com i minúsculo e os outros todos de maiúsculo vamos colocar tudo com minúsculo que é o padrão para as variáveis né olha vamos testar agora bacana bacana ele tá achando mas não tá pulando vamos ver o que tá errado aqui assim eu tenho que aumentar o número de tentativas né senão não dá tempo então eu vou colocar um laço for aqui vou pedir pra ele tentar um certo número de vezes aí sim ele vai encontrar vou colocar 14 vezes aqui sem juros e mais mais vou colocar esse código todo até aqui embaixo até o release não cabe beleza pra indentar né ele sabe que tudo que tá aqui dentro tá dentro do for e aqui eu simplesmente vou adicionar o i então ele vai pesquisar na posição x e na posição x da frente isso 14 vezes a posição x mais 1 mais o i né 14 vezes também eu vou fazer o mesmo pra posição y pra ele testar em diagonal aí não tem como errar ok bacana agora vai funcionar bom depois que ele encontrar eu não quero que ele continue tentando ele já achou então eu vou cancelar utilizando o break ele vai sair do for vamos testar e fazer a gameplay aí do nosso boot ok aqui eu apertei enter pra escolher eu quero que ele pule daqui bacana ó não deu certo porque eu apertei muito longe né vou escolher aqui agora só apertar enter e pôr o mouse em cima não preciso mais usar o mouse eu já marquei a posição já é já tá pulando aí quando ele encontra o obstáculo eu não sei por que não tá mostrando inteiro da arte acho que tem que tá offline pra poder isso aqui é uma versão alternativa pra quem tá online ó anoiteceu ele pulou mais uma vez porque ele viu que trocou de cor isso vai ser um problema né lá na frente lá quando estiver bem rápido ele vai pular duas vezes e vai acabar batendo ó olha quase mas o importante é a gente aprender a usar o o o sendkey e o getpixel a gente vai fazer alguns outros projetos com isso lembrando que essa adaptação aí é pro deve ser mais mais 5.0.0.0.1 bacana outras versões aí tem que pesquisar talvez até funcione direto olha quase que ele perde agora bacana jogou bastante né espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido mais pra frente a gente vai utilizar outros exemplos aí dessas funções bacanas as funções que a gente usava no altuit ok agora é com a velocidade da linguagem C e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti